A venda coroa regimental do por aberto a esta sessão extraordinária de hoje, dia 11 de dezembro de 2015, dando as boas-vindas a todos os presentes. Antes de iniciarmos a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito a segunda secretária que faça a matéria constante do expediente de hoje. Falta do dia 11 de dezembro de 2015, sessão extraordinária. Expediente. Projetos em segunda votação. Projeto de lei AJG 59 de 2015. Projeto de lei complementar AJG 10 de 2015. Projeto de lei AJG 60 de 2015. Projeto de lei AJG 61 de 2015. Projetos em redação final. Projeto de lei nº 14 de 2015, do vereador Wilson Martins dos Santos. Projeto de lei nº 31 de 2015, do vereador Adnilson Biasuz. Projeto de lei nº 39 de 2015, do vereador Wilson Martins dos Santos. Projeto de lei AJG 58 de 2015. Projeto de lei nº AJG 59 de 2015. Projeto de lei complementar AJG 10 de 2015. Projeto de lei nº 60 de 2015. Projeto de lei AJG 61 de 2015. Isso é isso, presidente. Muito obrigado. Antes de darmos início às votações, no momento da presidência, gostaria de colocar em votação a inclusão dos projetos AJG 60 de 2015 e AJG 61 de 2015, em redação final, na pauta de hoje, caso sejam aprovados em segunda votação. Em votação e inclusão, votos contrários aprovados por unanimidade. Lembrar a todos, então, da sessão ordinária do dia 14 de 12, que vai tratar especificamente sobre a lei orçamentária, então, do próximo ano, às 17 horas, nesta casa. Então, solicito à segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada do dia 14 de dezembro de 2015. Sessão extraordinária. Adnilso Biazus. Presente. Adriano de Martini. Presente. Sirlein Menegola. Presente. Fernando Calfas. Ausentos. Ausente. Flávio Filapi. Presente. Ivone Cirino, presente. João Paulo Menegate. Presente. José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Então, solicito à segunda secretária que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número AJG 59, 2015, que dispõe sobre a contratação de estagiários no serviço público municipal e da outras providências. Em discussão. Em votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 60, 2015, que dá nova redação ao item 7 do anexo único da lei complementar número 3.188, barra 9, de 14 de dezembro de 2009, da outras providências. Em discussão. Em discussão. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 60, 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xancherê e da outras providências. Em discussão. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei AJG 61, barra 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir financeiramente com a associação dos municípios do Alto Irani e Amai e da outras providências. Em discussão. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Temos o projeto de lei AJG 61, de 2015, que autoriza o Poder Executivo... Aqui já foi. Já aprovamos. Já. Só a redação final. Perfeito. Então, os projetos em redação final. Projeto sem redação final. Projeto de lei número 14, 2015, do vereador Wilson Martins dos Santos, que declara de utilidade pública ao Instituto Cami e da outras providências. Em discussão. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 38, 2015, do vereador Adilson Biasuz, que institui no âmbito do município de Xancherê o programa de detecção precoce de escoliose nos alunos da rede municipal de ensino. Em discussão. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 39, 2015, do vereador Wilson Martins dos Santos, que dispõe sobre a criação de um programa de horta comunitária orgânica e da outras providências. Em discussão. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei AJG 58, 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar a área de uso institucional localizada no loteamento de São Francisco, na cidade de Xancherê, fazer a doação da mesma e das outras providências. Em discussão. Votação. Votação. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Em discussão. Em discussão. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura integral das referidas leis. Em votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Tendo sido esgotados os assuntos desta noite, encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para dia 14 de 12 de 2016, às 17 horas, nesta casa. Boa noite a todos. Em cada obra.